Música É impossível não me lembrar desse momento. Sei que não temos muito tempo, mas recuaram um pouco ao estado anterior dessa transição. Foi realmente uma transição difícil. Não tínhamos condições para treinar e chegar a esse dia tão desejado por todos nós, jogadores, adeptos, clube, esse dia da inauguração foi algo inesquecível, porque nós acompanhámos também a construção, íamos fazendo visitas ao estádio e de facto esse dia da inauguração foi um dia especial para todos nós. Todos eles foram importantes e não é uma resposta politicamente correta. É sentido poder jogar aqui num estado dos nossos adeptos, dos nossos sócios, com os meus companheiros, poder marcar gols, poder festejar, poder abraçar os meus colegas, poder treinar, que nós também treinávamos aqui. Seria, se calhar, injusto da minha parte escolher um golo ou um lance de gênio, mas eu talvez escolheria o campeonato de 2005, 2004-2005, onde levantámos o troféu aqui no estádio. Tenho mais saudades do balneário, que é no balneário que nós ganhamos, perdemos jogos, é no balneário que nós sorrimos, que choramos, partilhamos histórias com amigos, os nossos amigos ali do balneário e acaba por ser ali um momento nosso em que é vivido ali durante muitas horas, que é o antes do jogo, o jogo, depois do jogo e portanto são muitas horas juntos em que o balneário realmente, apesar de nós sabermos que o balneário é sagrado e é mesmo, mas tenho saudades do balneário, da convivência com os meus colegas. Quando nós viemos para este estádio, por trás do balneário havia um campo relevado sintético, íamos para lá jogar futebol e acabávamos sempre a ser expulsos pelo nosso treinador, pelo Camacho, que ficávamos lá mais uma hora a jogar futebol e a competir entre nós, que era outra parte também importante e fundamental, porque ninguém quer perder, até nesses jogos e éramos sempre expulsos pelo treinador porque ele também queria jogar e então expulsávamos-nos para poder jogar. Nós ficávamos ali mais ou menos uma hora a jogar, eu, o Petit, o Nuno Gomes, o mais jogador, o próprio Montorres também e que depois éramos expulsos pelo José António Camacho e éramos expulsos porque ele também queria jogar com a equipa técnica dele. Voltando atrás, como começámos esta entrevista, é falar realmente dos adeptos, da importância que eles têm e para mim é um grande orgulho, uma grande honra mesmo, estar nestes 20 eleitos. Acredito que não tenha sido fácil para os sócios poderem escolher e realmente deixa-me feliz, muito feliz. Outros jogadores também poderiam estar, mas só podem estar 20 e a mim deixa-me sensibilizado pelo facto de poder estar realmente num número 20, continuar a haver aquela ligação ao meu número 20 da camisola. Agradecer aos sócios por me terem expedido e por terem sempre apoiado, confiado, porque eu acho que a minha imagem de marca não foram só os gols, foram também a dedicação, o querer sempre ajudar, o querer sempre melhorar, ajudar os meus companheiros e, portanto, isso também acaba por ser um pouco da minha ligação aos adeptos, porque eles viam em mim também, se calhar, essa ligação da bancada para o relevado e eu retribuía juntamente com colegas meus também de uma forma positiva para poder retribuir realmente essa força que vinha das bancadas e deixa-me sem palavras. Isto é um golo fantástico mesmo a acabar o jogo, que estávamos a perder contra o Sporting. É o golo do empate e que nos leva depois à marcação de grandes penalidades. Mas este remato, agora falando de técnica também, eu normalmente chutava com a parte interior do pé e aqui já tinha uma hérnia, ninguém não, foi aqui que ela apareceu. E eu estou aqui, o dominei, tinha espaço e à distância que estava da baliza, eu pensei, se eu rematar com a parte interior do pé, isto é tudo segundos, é tudo muito rápido. Não tivesse tempo todo para pensar o que é que ia fazer, portanto é dominar e automático. Mas sabia automaticamente que, rematando com a parte interior do pé, o guarda-redes ia dominar a bola com o peito ou não ia ter força suficiente para fazer o golo. Então decidi colocar o peito do pé para colocar mais força na bola, que não era um remato nada habitual em mim, em que a bola acabou por entrar. Acho que tenho histórias de pessoas que estavam neste jogo e que diziam que estavam a sair do estádio e que ouviram o golo e voltaram para trás e já não viram o golo, já só viram em casa na televisão, mas viram ainda as grandes penalidades. E portanto, isto foi um golo espetacular, também com um jogo memorável, um jogo memorável em que, a partir daqui, comecei a jogar com uma herdingue, é até o final do campeonato e acabamos para ser campeões.